E nós aqui curtindo o DJ Wagner, fazendo aquela referência para a fauna e o arruio do Silva aqui na região, arrancação de caminhão 2011, ou 2012, carboa, muito louco dentro da roupa, uau, uau. A quebrada de ar, já quebrada de ar. O quebrada de ar. 1,5, 3,5, 2,5 2,5, 3,5 1,5, 1,5 2,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 1,5, 1,5 Fih, acho que ele entregou, ele era mal. Ô, ronda que tem 6.25, ó. 6.25, porra, ó, na volta. 6.25, porra, ó. Bom demais, a média é uma na semana. Oh, e aí, esquece, J nunca fiz até o final do mês. Oh, e aí. Que nada com garoto, a doidão. Tchau.